Música O diploma foi entregue hoje, mas os frutos desta conquista já estavam sendo colhidos pelo Felipe. Ele concluiu o programa Aprendiz Legal. Durante dois anos assistiu aulas e trabalhou no Hospital Moinhos de Vento. E agora já tem um novo emprego. A minha experiência no programa Jovem Aprendiz foi muito proveitosa. Eu aproveitei muito para absorver muito conhecimento, aprendizagem. Eu também aproveitei para fazer novos amigos também. Desde 2000 a aprendizagem está apoiada em lei. Empresas de médio e grande porte precisam ter de 5 a 15% da mão de obra composta por aprendizes. Assim possibilitam que jovens tenham suas primeiras experiências no mercado de trabalho. A gente está falando aqui de um público que não tem uma formação profissional adequada, por uma falta de oportunidade e muitas vezes de condição de conseguir isso. Então você está atingindo ao público que precisa e que muitas vezes tem uma vontade muito maior do que os outros jovens, que muitas vezes tem condições até pelas facilidades que eles encontram na vida. Jovens de 14 a 24 anos que estejam cursando o ensino fundamental ou médio podem se inscrever no programa. Eles aprendem a ter autonomia, tomar decisões e trabalhar em equipe. A ideia é promover inclusão, preparando para o futuro pessoas com e sem deficiência, além de internos da fase. Temos uma expectativa da aprovação da lei de acessibilidade no Rio Grande do Sul que amplia a participação dessa parcela importante da população. É um número significativo de jovens no estado do Rio Grande do Sul que requer um olhar zeloso do estado para consigo. A Bruna foi oradora da turma e ela tem grandes motivos para comemorar. Foi efetivada pela empresa onde trabalhou como aprendiz. Eu fico tão contente de participar de um aprendizado. Eu pretendo continuar até 100 anos.